Olá, esfoliantes criaturas. Se os meus rechunchudos ouvintes estão lembrados, no início desta semana abordámos o problema de memória do nosso Primeiro-Ministro. Entretanto, a memória do Primeiro-Ministro não melhorou e a situação piorou. No momento em que gravo, estou vestido com uma meia de senhora e estamos mais ou menos assim. O Sr. Passos Coelho assinou uma declaração de exclusividade em 90 e tal, mas hoje não tem a certeza se era verdade ou não. Lá vê se não estamos todos malucos, Sr. Pedro. O Sr. Pedro nunca pode ter dúvidas hoje se recebeu ou não da Tecnoforma porque em 99 assinou um papel em que garantiu que não recebia. Se o fizer, está a duvidar da sua palavra. E peço desculpa, mas ninguém acredita que o Sr. não se lembre, Sr. Pedro. É uma desculpa muito fraquinha. Resumidamente, é o mesmo que dizer que não se lembra se tinha filhas na altura em que pediu o abono para as filhas. Então pede ao porteiro para ir lá acima, à casa, perguntar à mulher se tem lá em casa algum documento que diga em que ano é que nasceram as filhas. E já agora se as têm ou não. Não vale a pena ir pedir para a Procuradoria-Geral. Ir ver se recebeu ou não. O Primeiro-Ministro devia ir a colaborar com a Procuradoria-Geral e esbofetear-se para o obrigar a deitar cá para fora. Eu nem quero acreditar nisto. Que vergonha, que feio, Sr. Pedro. A viver acima das nossas possibilidades e a misturar política com negócios, a viver de subsídios, o horror. Obter uma pipa de massa da União Europeia, através de uma ONG, para auxiliar estropeados de guerra em África, é parte-se que se lixa, até é empreendedorismo. Mas aquilo dele receber subsídios é que partiu o coração dos fãs do Pedro. O secretário de Estado de Maçã está a chanaxe do desgosto. Foi terrível aquele momento em frente ao Martin Schulz, com os jornalistas todos prontos para saltarem em cima do Primeiro-Ministro e o alemão todo contente por haver tanta gente interessada nele. Quando o Presidente do Parlamento Europeu falou em alemão e a tradutora traduziu para não vou revelar nenhum segredo, bem, o Primeiro-Ministro até saltou, mas não, era só não vou revelar nenhum segredo se disser que somos de partidos diferentes. Foi um susto. Ficou em pânica à espera do resto da tradutora e sempre a olhar para a boquinha do Martin Schulz para ver se ele dizia tecnoforma para desatar a fugir. Houve uma altura em que ele até esperatou para ver se estava a polícia na entrada. Fui em pânico. Foi um momento de grande vergonha para o país, coisa a que já nos tem vindo a habituar. Enfrenta Martin Schulz com a tradutora a traduzir em alemão palavras gravíssimas na língua lá deles, como, por exemplo, Fuga ao Fisco, que em alemão é Vox, 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 Fein, Uber, Staploc. Foi terrível. O Primeiro-Ministro passou por um enxuvalho, mas se calhar quem fez a denúncia anónima acha que é suposto ele sofrer e passar vergonhas e, se possível, irem buscar-lhe a casa de carro. Quem se vai a rir? É o Relvas que saiu por causa de um curso. Afinal, era o estudioso do grupo, mas é uma pena que o Primeiro-Ministro não se lembra se recebeu ou não 5 mil euros por mês de Tecnoforma. Quem se calhar nos podia lucidar? Era o Marcos Mendes, que também lá andou. O Marcos Mendes, se não soubesse só de coisas do futuro, é que podia esclarecer este passado do Passos na sua ONG. Mas, infelizmente, ele só se lembra lá para a frente. Deve haver uma fuga de gás há anos na sede do PSD. Adeus e bom fim de semana. e bom fim de semana.